Olá, meu nome é Karin e hoje eu quero conversar com vocês a respeito da origem de alguns ditados e provérbios populares. Os ditados populares são expressões e frases utilizadas para trazer algum ensinamento e fazem parte da nossa cultura popular. Eles são de tradição oral, o que isso quer dizer? Que eles são transmitidos de geração, ou seja, de pai para filho ao longo dos anos. Existem alguns ditados populares que foram erroneamente transmitidos, então são até engraçados e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. Por exemplo, quando uma pessoa tinha um certo poder aquisitivo, isso há algum tempo, ela mandava fazer uma estátua, que a gente chama de busto. O que é um busto? É uma estátua da altura do busto até a cabeça. Então, a pessoa mandava o escultor fazer uma escultura, uma estátua do seu busto, para ser lembrado. Pessoas importantes fazem isso. E o mármore utilizado para fazer esses bustos, essas estátuas, era o mármore Carrara, que é o mármore que é produzido na região de Carrara, na Itália. Então, como uma pessoa ficava muito parecida, a estátua dessa pessoa ficava muito parecida com o dono, diziam assim, nossa, parece que foi esculpido em Carrara, porque a pessoa ficou muito próxima. E o ditado popular utilizado era o seguinte, quando um filho era muito parecido com o seu pai, diziam assim, nossa, até parece que foi esculpido em Carrara, porque era muito parecido com o pai, muito parecido com o filho. E esse ditado popular, ele foi erroneamente transmitido, quando as pessoas dizem assim, nossa, parece que ele foi cuspido, de cuspir, e escarrado, né? Quando a pessoa era muito parecida. Na verdade, foi transmitido de forma equivocada. Outro ditado popular também transmitido de forma equivocada foi, cor de burro quando foge. Qual é a sua cor? Na verdade, o ensinamento desse provérbio que foi transmitido de forma equivocada é, corro de burro quando foge. Correr, do verbo correr, correr, ou seja, eu vou fugir de um burro quando ele foge da sua cerca, do ser cercado, de uma padeira, de um círculo. Então, os ditados populares, eles são frases que trazem algum ensinamento, são considerados parte da nossa cultura popular, fazem parte da cultura popular, e são muito utilizados para transmitir ensinamentos, ok? Outro ditado popular também transmitido de forma equivocada foi, quem não tem cão, caça com gato. O provérbio transmitido de forma correta deveria ser, quem não tem cão, caça como um gato, ou seja, sozinho, de forma astuta, de forma veloz, como os gatos são. Outro ditado também muito conhecido, eu acho que esse vocês conhecem, é quando uma criança é muito bagunceira, se mexe muito, e as pessoas dizem assim, aquela criança tem bicho carpinteiro. Na verdade, o ditado popular é, a criança tem bicho no corpo inteiro, como se ela estivesse com formigas ou pulgas, e ela estivesse de forma agitada e se mexendo. Esses são alguns ditados populares, que são engraçados, porque eles fazem parte da cultura popular, e eles foram transmitidos de forma equivocada, né, existe uma história por trás deles e são muito interessantes. Espero que vocês tenham gostado, um grande beijo e até mais!